Aplausos 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 Você merece Seus convidados chegaram Agora é a minha festa Gente vai aparecer hoje, né? Olha a sua gente, olha a sua Opa, meu amigo, que prazer Dá aqui um abraço Que bom que você veio Ai, que indirecido, que eu não sei que quer Que eu tenho a minha festa Coitado Os caras de governo estão olhando, disfarçando Gente, finge que você é idiota Oh, eu moro numa mata assim É código, é código, é código Não, é que eu nunca entendi Não, é que eu não entendi É uma festa, você tá viajando Você porta a sua vida, porta Presta atenção que isso é muito sério Aqui estão as plantas da entrada do momento Tá bom, tá bom É muito importante, coronel, ensinar a gente avança e matam todos esses putos capitalistas Entendeu? Eeeeeeeee Psaço, psaço, eu vou tirar o meu filho fora E aí eu vou botar a luz, e aí eu vou botar o meu filho E aí eu vou pra cá E aí eu vou pra cá O meu filho é a minha filha Que agora eu vou pra cá E aí eu vou pra cá A kalê Agora eu vou pra cá O meu filho é a minha filha O meu filho é o nao Teco, ai, fach O meu filho é isso No meu filho é aqui É, e aí eu voulo Vou abrir a porta, tá? Que a gente chegou pra ser esquema! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! Qual é? Sério! Ninguém tem que ficar grande pra mim agora! Eu tenho que ensinar agora! O Kevin vai sacrificar o nome da Revolução! A gente tá, vamos lá! A gente tá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É, você vai ficar me livre! Vamos lá! Vamos lá! Ooooooh... Falou pra ele que ele falou... Você é meu top esposa da evolucionagem. Sim! Sim! E esse é o Chaves homossexual? Quais? O Chaves é, o Chaves. Eu tenho um projeto de fazer várias operações e... Você é o Chaves, transexual. Não, você é o Chaves, não é? Não, você é uma série. Não faz vídeos. E ele diz assim, eu não vou pra... Acabando todo mundo, eu vou pra Rua Mostra. O Chaves você é. Isso, isso. Zaves X, Zaves X. Então, não vai descobrir. Ele diz assim... Diga a carne! Diga a carne! Deus!